Docas do Porto, aqui de Santarém, onde pode ir uma balsa, uma balsa de Thoros, um barco certinho encostado, essa é a Ana, Carolina 2, estão carregando, descarregando, preparando para ir para Manaus, Clívia, aqui é onde pegam os containers, e lá é aquele da Cardio, que o Greenpeace veio aqui, fez protestos, ali temos um botezinho indo, mas lá na frente, outros barcos, então é isso, o Cais do Porto, aqui de Santarém, as margens do rio Tapajós, então agora, vou de volta ao trabalho, e depois, mais devagarmos, enquanto é só, vou ficar por aqui, e até, uma próxima, lá é onde ia desembarcar a soja, aqui é mais barato vir até Santarém, a soja, e direto para o navio, mas está embargada a obra, enquanto é só, lá no fundo temos a cidade de Santarém, a igreja, a praça, outros barcos saindo, de menor porte, na praça Tiradentes, na praça Tiradentes, e no Rio Tapajós, então a gente vai encontrar, com o navio, Amazonas, então é só, pessoal, fiquem por aqui, até a próxima.